Nesse computador. Bom, então estamos gravando, Júlia. Podemos começar, gente. Obrigado aí por tudo e pela paciência de vocês aí com atraso. Tá bom. Bom, gente, então vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Eu queria hoje apresentar o Maurício Monteiro, que é o camarada que está aí, junto da gente. Gente, logo quando o André me convidou para participar desse curso e a gente começou a imaginar a possibilidade de fazer essas aulas, eu pentei no nome do Maurício, que é um cara... O Maurício estudou na USP, ele era o meu veterano. Eu fazia geografia, geografia e história era no mesmo prédio lá. E ele era daqueles camaradas que se olhava e sabia tudo, né? Você falou que eu podia apresentar do jeito que eu quisesse. Maurício, então agora aguento. E ele não só aliava as suas pesquisas, e estava já fazendo mestrado em 1995 em História Social, como ele era um camarada que mostrava isso. Ele tinha formas de transmitir o que ele estudava. Ele tinha um programa na Rádio USP que era maravilhoso. A Rádio USP era uma rádio que funcionava na cidade inteira e que tinha uma programação incrível e ele tinha um programa muito legal. E a gente parava no sábado para ouvir o programa dele e ver como é que a coisa funcionava. Bom, ele tem uma carreira super bonita, com mestrados e doutorados e um prêmio Jabuti, e um prêmio APCA com os livros que escreveu. Porque, além de ser um grande pesquisador na área de música, ser tielista, ser um cantor incrível, ele é poeta e escreve coisas maravilhosas. Sobretudo quando ele vai falar de Minas Gerais e de Ouro Preto, que é a cidade que habita dentro dele, junto da Maria Laura, que é a filha dele. Então, eu acho que se pode definir o Maurício, é um pesquisador de música, de imagem e som, pai da Maria Laura, poeta de Ouro Preto. Acho que é esse o camarada que vai vir falar com a gente e vai compartilhar um pouco essas ideias, esses estudos de sonoridade no audiovisual e como é que a gente pode entender todo esse universo que a gente está aqui se debruçando todos esses dias. Então, Maurício, vamos lá. É, eu não sei, eu acho que você deu uma exagerada aí, mas tudo bem. Eu só gosto muito de música, gosto muito de pesquisa e eu vou enveredando para onde eu acho que tem alguma coisa interessante. Eu gosto do difícil. Esse é um problema. Eu estava pensando ontem, puxa, eu podia ter escolhido coisas mais fáceis, mas eu gosto do difícil. Então, é o seguinte, a minha praia é a musicologia. A musicologia é o estudo, é a ciência da música, na verdade. entender como é que a música funciona em termos técnicos, em termos de sugestões, em termos estéticos, em termos geográficos. Eu acho que eu não vou esquecer essa palavra hoje aqui. E eu me lembro que eu estava em casa uma vez, em ouro preto. Só para introduzir, eu vou terminar aqui. Nosso tempo é curto. Eu estava vendo a minha mãe lavando arroz numa pia e cantando uma melodia. E estava tudo tranquilo em casa e ela começou a chorar cantando essa melodia. Aí eu pensei, puxa, ela está chorando porque está cantando tal melodia. Aí eu procurei pesquisar que melodia era aquela. E só em São Paulo que eu vim perceber que era um canto ambrosiano. Então, antes de São Gregório, ele é muito mais melódico. ele não tem harmonia. E aí me despertou para entender qual é a possibilidade de sugestões que determinadas sonoridades podem oferecer para a gente. Então, eu comecei a enveredar dentro da musicologia, mas tentando entender também esse universo audiovisual que me interessa. Primeiro porque as pessoas poucos se importam com a música. Se você perguntar qual filme que você viu, o último filme. Ah, eu vi um filme da Marvel. Tá, lembra da música? Ninguém lembra. Mas a música tem uma formação insidiosa, uma sugestão peculiar. A música constrói uma imagem, cria uma imagem, mas a imagem não faz o mesmo com a música. Ah, aí tem um ditado. Uma imagem vale mais que mil palavras. Se é assim, a música vale mais que mil imagens. Porque ela é energia. A música é energia. E a gente vai chegar lá. Então, o que eu preparei? Eu preparei um monte de slides. Vai ser difícil de passar todos eles. E alguns exemplos daquele filme que eu sugeri. E por que o Homem que Desafiou o Diabo? Primeiro que é um filme belíssimo. Depois que Marcos Palmeira está fantástico no papel de Zé de Araújo e Ojo Ara. E, sobretudo, porque a música é fantástica. Tem tudo. Então, eu criei essa relação. Mas eu propus o quê? A música como linguagem no audiovisual. Os linguistas, alguns linguistas, né? Nem todos. Dizem que a música não é linguagem, porque a música não é nomotética. Porque a música não tem leis. Porque a música não tem regras. Não tem sistema mórfico. Ora, bolas. Claro que tem. E é claro que ela é uma linguagem. E não somente a música tonal. A música que a gente canta no dia a dia. A música é tudo. Marcelo. Marcelo, não dou um recadinho aqui. E eu comecei, então. Eu falei, bom, acho que é um chifre na cabeça de cavalo. Mas eu vou atrás disso. Tentar entender como é uma linguagem. Então, eu vou começar mostrando uns slides para vocês. E vou falando em cima. E eu acho melhor eu falar todos os slides e depois mostrar os exemplos. Até para suavizar um pouco da minha ladainha mineira. Então, eu vou colocar o slide aqui. A gente conseguiu. Conseguiu? Só me avisem. Vocês estão vendo? Ainda não, Maurício. Você colocou o share. Ah, foi. Foi. Perfeito. Foi, né? Está chegando. Está chegando. Está, né? Eu estou colocando em modo de apresentação de slide aqui. Mas a primeira questão é essa. Olha, por exemplo, essa... Deixa eu voltar, né? Tem essa frase do Mario Schneider. Isso não é uma frase. Isso é muito mais do que isso. Olha só. Toda vez que a gênese do mundo é descrita com a precisão desejada, um elemento acústico, intervém no momento decisivo da ação. Então, pensa no xamanismo. No xamanismo urbano. No xamanismo ancestral. As invocações, elas são melódicas. E é aí que aparece, então, o poder e a força disso que eu estou tentando entender até hoje como linguagem. Aí, eu separei. Eu vou passar rápido, tudo bem? Mas os slides eu posso disponibilizar depois. Então, trabalhar a linguagem tem que trabalhar um território polissêmico. Ele é antropológico, é sociológico, é cultural, é linguístico, é social, é educação, ele é geografia, ela é histórica. E por que o homem que desafiou o diálogo? A gente vai fazendo entrecruzamentos. Primeiro, na questão dessa linguística. A fala, os gestos, o comportamento do nordestino. É uma marca, como qualquer região. Aí entra também a geografia. E entra também a trajetória histórica. Quando for mostrar os trechinhos que eu separei do vídeo, eu vou falando para vocês. E vou dando uns pitacuzinhos em cima. A linguagem carrega consigo expressões que transcendem o significado. Já que denota questões mais amplas das relações sociais e dos contextos produtores de tais relações. Como, por exemplo, os gestos, as entonações, ou estratégias linguísticas. A semiologia propõe, por exemplo, quando vai estudar... Humberto Eto, principalmente. Quando vai estudar a questão da linguagem, eles chamam de código linguístico. E tem o que eles chamam de jargão especializado e sintagma estilístico. O sintagma estilístico, a Globo faz isso o tempo inteiro. Chega a ser um exagero que cai naquilo que é exótico. Então, o nordestino, como no filme, porque foi a Globo Filmes, inclusive, que bancou essa produção, o nordestino vai falar malero, bochum, zambeta, cabeça de papagaio e feita a peste. Não é verdade. Mas aí é uma questão histórica, trajetórica, desculpa, de trajetória. Uma questão ainda muito mais difusa do que a semiologia propõe. Então, a linguagem tem função emotiva e expressiva, tem função apelativa e connotativa, tem função referencial ou denotativa, tem função metalinguística, tem função fática, tem função poética. E me diga se a música não tem isso. É claro que tem. Então, quando a música é emotiva, aí a gente entra, estou voltando na semiologia, que depois tem outra coisa específica. Quando ela é emotiva, tem chamado código emotivo, que é uma trilha ou um trilling. É para sugerir sensibilidades. Quando ela é conotativa, ela vai sugerir essa sensibilidade e observar essa reação sensível naquele que recebe, naquele que vê um filme. Quem lembra, por exemplo, eu não me lembro o nome da novela, mas foi o primeiro beijo gay que teve na TV, do Félix. A música que colocaram de fundo foi uma sinfonia de Mahler. Foi um trecho da sinfonia número 2 de Mahler. E se tivesse colocado uma chique? Então, tudo isso vai estar relacionado com o que eu vou falar para vocês hoje. Eu vou pular aqui e vou passando para cá, porque isso é muito interessante. Isso é um dos chifres que eu achei na cabeça do meu cavalo sonoro. Então, o ocidente é isso. O ocidente é modal, tonal e atonal. No mundo modal, é aquele mundo que pega aí a alta, a média e a baixa idade média. Então, vai por volta aí do ano 300 até mais ou menos o ano, até o final do ano 1300, ou até a primeira metade do ano 1400. É um mundo circular. O mundo era visto através das monções. Então, chove nesse mês, o mês que vem faz só, depois chove de novo. Assim era concebida a música. E ela, basicamente, é melódica. Naquele momento, a Europa pretendia se estabelecer com afinidades para criar uma unidade dentro daquele espaço geográfico. Então, a gente chama esse mundo modal de monódico. monódico, monodia. Monodia é só uma melodia. Mas ali eles estão construindo uma gramática. E a melodia é pura sedução. Qualquer música que a gente ouve, qualquer música que a gente cantar, que seja Prepare o Seu Coração, que seja uma canção francesa, E nem joia, nem pileta, e etc, etc, etc. Ou seja, qualquer sonoridade que a gente canta, o que atrai primeiro é a melodia. Porque a melodia é que seduz. A gente não canta harmonias. Claro que tem os Inui, tem outras culturas autóctones que cantam acordes. Mas isso é uma outra história. Ela não é ocidental. Para começar por aí. Essa melodia vai influenciar na tradição oral, que é o que se chama de música popular. Eu, particularmente, não gosto do nome música popular. Se eu falo Ah, essa música é popular. Eu posso pressupor que existe alguma que não foi popular. Se eu falo Ah, essa música é erudita. Eu posso entender que Pixinguinha não tem erudição nenhuma. E tem demais. Para mim, Pixinguinha Cartola são tão geniais quanto Johann Sebastian Bach. Então, eu prefiro chamar o que se diz de popular de tradição oral. É que não é escrita, mas é aquela que está passando de geração em geração. Porque a melodia dela tem uma grande influência da Idade Média. Na frente, eu vou explicar por quê. Depois, vem o mundo tonal. O mundo tonal, a gramática que estava sendo construída na Idade Média, já está sendo racionalizada. começam a aparecer as regras. Ah, não pode usar tal acorde. Deve usar esse. Ah, não pode fazer tal melodia e nem tal sistema sonoro com essa curvatura. Tem que usar aquele. Há uma série de regras que aparecem aí já da Renascença até o final do século XIX que abrange esse chamado mundo tonal. Aí, vem a harmonia. Então, primeiro a melodia no mundo modal, depois a harmonia no mundo tonal e depois o timbre no mundo atonal. Então, a melodia é pura sedução. A harmonia é sugestão. O que nos faz a sentir tristes, alegres, felizes, contentes, melancólicos? É a harmonia. Mas antes, a gente foi levado pela melodia. Então, a melodia te chama, vem cá, aí você ouve. Agora, sente isso, aí vem a harmonia. Então, Renascimento, Barroco, Clássico, Romântico, são alguns desses períodos aí que a gente vai chamar de tonal. A música romântica é muito importante, por exemplo, como trilha sonora. É um dos estilos mais usados. Mas aí, tem algumas coisas importantes nesses quatro gêneros dentro dessa gramática tonal. No Nascimento, o Renascimento é imitativo. Ele é onomatopaico. Então, tem várias e várias obras, aliás, muito populares durante o século XV, que... Imitação de pássaros, imitação da natureza, exatamente isso. O Barroco já tem uma outra proposta. Aí, a harmonia é muito mais presente e sugestiva. Os italianos diziam, degri... Olha que lindo isso. Degri, efetti, nascono e afetti. Ou seja, dos efeitos nascem os afetos. Quanto mais efeito você colocar numa obra sonora, plástica, literária, mais afeto você arrebata. Por isso que as igrejas barrocas são maravilhosas. Então imagina um indígena, um africano, um afrodescendente, um mestiço, quando entra numa igreja barroca, ouvindo uma música barroca. Pronto. O cara vai virar cristão. Não tem jeito. Então, o Barroco, os alemães deram um nome que eu acho muito interessante para esse período de efeitos e afetos que é o Barroco. Affectenler. Ou seja, a teoria dos afetos. O clássico que vem depois, o clássico é um período que vem aí de 1720, um pouco mais ou menos, até 1810, um pouco mais ou menos. O clássico busca equilíbrio. Jean-Jacques Rousseau, o enciclopedista, dizia que o Barroco é uma nuança do bizarro. Então, ele procurava o quê? Afastar-se desse bizarro. E na enciclopédia ele ainda propõe equilíbrio. Por isso, a música clássica ela é equilibrada. Então, você pode chamar como você, não, os alemães já chamaram o clássico de Empfindsamkeit, que é ter sensibilidades. O Barroco é teoria dos afetos. Afetar é uma coisa. Deixar as sensibilidades fluírem é outra. Isso é o clássico. O romântico já é aquela azia. O romântico, para mim, é azia. romantismo é uma azia ocidental. Que vai ter um sal de fruta no final do século XIX, que é Wagner. Wagner é o sal de fruta da azia romântica. Porque os românticos sofreram durante um século, mais ou menos, até que alguém disse, olha, aí a psicanálise vem e fala, olha, você está sentindo, não é um problema da humanidade com você, é um problema seu. E de ego e superego. Então, esse é o período da tragédia, que é o final do XIX, que começa com Richard Wagner. Então, barroco, Affectenler, clássico, Enfilsamkeit, e romântico, Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. O romântico sofre, sabe que está sofrendo, quer que todo mundo veja que ele está sofrendo, e pula num buraco, e se você estiver ali por perto, ele te puxa com o buraco junto. Até que vem aí a psicanálise, os estudos da mente, e dizem para o romântico, pode parar por aí, porque o seu problema é você mesmo, é o seu ego. Eu até brinco com alguns alunos que entendem algumas coisas quando eu falo, que a psicanálise e Freud são os pais do rock. Porque quando você quebra a regra, e foi aí no final do romantismo, no período da tragédia, com os estudos da mente, com o surgimento de tecnologias, com a mudança da fotografia, com a criação do cinetoscópio, do cilindro de cera para gravar vozes, que as coisas começam a tomar uma outra dimensão. É aí que o machixe vira samba, é aí que o rich man blues vira blues e vai dar aquela bifurcação toda, por exemplo. e lá na rabaneira na América Central vai virar mambo e assim por diante para o resto da América Latina. E aí a tradição oral se fixa mais. Ela se fixa mais no mundo tonal. Por quê? Eu fiz um artigo, foi aprovado, mas teve um parecerista que o nome do artigo era Transições, Música e Cinema na Primeira Metade do Século XX. Aí um dos pareceristas, ah, mas você não está falando da música popular. Eu respondi para, eu não sei quem é, mas eu mandei para a revista. Eu não estou falando de música popular que eu estou propondo a mudança, a música de tradição oral, o que estão chamando de popular. Não seguiu esse caminho para o mundo atonal, porque senão não seria popular. Básico. Quem que vai ficar ouvindo música serial popular? Ou música serial de tradição oral? Ela não vai ser mais de tradição oral, ela vai ser acadêmica. Ela vai estar no conservador. Então, o tonalismo tem um princípio básico, que é exposição do tema, repetição do tema, criação de expectativas, tensividades e depois solução. Isso é expectativa. Tensividade. Solução É a música de tradição oral É Pixinguinha, é cartola Imagina Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois nem sei que não queres voltar Intensividade Para mim Solução Agora imagina se ela fosse serial Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Puts, ia ficar horrível O que eu tô tentando chamar a atenção Que a música tonal tem uma proposta belíssima Eu tô também pensando ainda Em escrever um livro Talvez em um outro post-op Se não der eu faço de um jeito ou de outro Que é estudar O tonalismo A música tonal Como um dispositivo De dominação e colonização Da América Latina Inteira Porque a música tonal Podem ser coincidências históricas Mas eu não tratarei como coincidência A música tonal Que unificou a Europa Que tem a gramática racionalizada Se torna um sistema De linguagem E de gramática fixo Exatamente quando a América Foi invadida E ela começa a desfalecer Aqui no século No final do século XIX No romantismo Exatamente no momento Em que as colônias Começam a se tornarem independentes A música tonal E sobretudo A música renascentista E a barroca Levou índio Mestiço Negro Tudo pra igreja E sem música A dominação E a colonização Seria muito mais difícil Por isso que música é tudo Então aí depois Vem um mundo tonal Que é um mundo Que tenta desestruturar A gramática Não é destruir A gramática Mas é desestruturar Determinadas regras E fazer regras Independentes E aí aparecem Os timbres Como um recurso Imprescindível Pra música do século XX Pra cá Por causa exatamente Dessas novas tecnologias No momento da virada Do XIX pro XX Pra mim foi a única Ruptura total Dentro do pensamento ocidental Foi a virada Do XIX pro XX Aí com o controle Da eletricidade Começaram a surgir Novos instrumentos A guitarra O baixo Tem Ondas Martenor Tem o Teremim Tem Eu tô esquecendo aqui o nome Mas tem vários instrumentos Aí entre 1900 Até 1915 Que foram criados O Teremim se tornou Um instrumento Da Revolução Russa Um instrumento Soviético Que representava A própria Ideia E o ideal Desse comunismo Alfred Hitchcock Usou um desses instrumentos Pra fazer aqueles pássaros Aquele som dos pássaros Em birds Em pássaros Pássaros Em pássaros E foi exatamente O trautônio O trautônio E o telarmônio Que são instrumentos Fantásticos Que surgiram Com eletricidade Então o timbre prevalece Beleza? Tô caminhando um pouco mais aqui Mas a música Tem que ser pensada De várias formas Wittgenstein Ele propõe Que tem que ter A contextualização Contextualizar Significa Me mostre Quando Onde E quais são Esses entrecruzamentos Então Uma música Que hoje A gente acha Fantástica Aqui A bossa nova O samba Os pigmeus De camarões Por exemplo Não vão entender Absolutamente Nada Aí Mas a polifonia Dos camaroneses Não foi bem aceita No ocidente Estão fazendo isso Há dois mil anos Nós Há um pouco mais de mil Então Eu peguei Esse exemplo aqui Né? Eu peguei Um termo em inglês Porque foi o que me veio Logo na cabeça Você tá numa loja de imóveis Você diz The chair is blue Pronto A cadeira é azul Mas você tá numa reunião Você tá vendo um debate E você vê um presidente Chorando The chair is blue Então Pra contextualizar Pra chegar Na nossa geografia Humana E espacial Aí eu começo Então A embaralhar o negócio Eu vou ter que mexer Nessas coisas Muito ainda Porque eu quero escrever Um livro sobre isso É outra coisa Que eu quero escrever Então Olha só O que eu penso Morfologia A banda Eu tô falando aqui embaixo Abrange o sistema Amórfico E o sistema Amórfico É um sistema De formas A sintaxe Evoca o sistema Sintático Que são as frases E a A fonética Ou a fonologia É o sistema Fônico Que é aquilo Que se ouve E isso é basicamente A linguagem Do ponto de vista Da linguística Como eu vou usar Isso aqui? Eu vou usar isso aqui Na música Dessa forma Então o sistema Amórfico Para mim Ou seja Os sistemas De formas São Sonata Suíte Canção Qualquer Canção Concerto Sinfonia Estudo Improvisação E mais um monte Porque são formas De compor São formas De sugerir Tem uma suíte A suíte É uma É uma É uma música Composta de várias danças Tem uma De Handel Que foi utilizada Num filme De Stanley Kubrick Chamada De Sarabanda Em Em Ré Maior É uma sarabanda Em Ré Maior E ele Transformou Essa dança Essa sarabanda Que vem da suíte Essa forma Como uma espécie De leitmotiv Depois eu explico Leitmotiv Dentro Da Do filme Que é Very Lindon Que é um filme Aliás Que eu recomendo Tem no Youtube É um filme Belíssimo Então a sarabanda É uma dança Mas é uma dança Que surgiu Na América Central Que os europeus Levaram Para a Europa E modificaram Tiraram o gesto Tiraram a dança E deixaram O sol A sonoridade E a de Handel É Então Entre O primeiro Anúncio Desse som Em silêncio Para Isso se chama Emíola E isso faz um sentido Fantástico Dentro Do filme Eu penso No sistema Fonético Qualquer som Qualquer som Um telefone Que cai Um grito Uma canção Que se canta Tem que ter Timbre Altura Intensidade E duração Pode ser tudo Mas tem que ter O timbre É a cor do som O timbre É uma entidade A mais complexa Talvez Dentro Desse sistema Fonético É complexo Mas é o timbre Do violão É o timbre Da viola É o timbre Do saxofone É o timbre Do violoncelo É o timbre Do litofone Que é um instrumento Feito de pedra Altura É É se é grave Ou agudo Qualquer som Tem isso Você tem que manter Um parâmetro De referência Intensidade É se é forte Ou fraco E duração É se é longo Ou curto Tem uma música De Eric Satie Chamada Vexation Que ela demora Dezoito horas E quarenta minutos Para ser executada Entrou para o Guinness Book É um absurdo Mas está lá É a música Do início Do final do dezenove Início do vinte Onde vem Uma nova Proposta de dramática O sistema sintático Aí é que eu penso Nos três mundos Porque aqui tem diferenças Olha O mundo modal É circular E prevalece a melodia O mundo tonal É linear E prevalece a harmonia E melodia O mundo atonal É de uma complexidade sistêmica Onde prevalece o timbre Para mim Esse sistema sintático Que vão poder sugerir A criação das frases Agora Por que eu estou falando isso? As pessoas que estudam Som no cinema Não querem saber disso Querem saber Qual é a função Da música ali Mas eu quero saber O que é que eu sinto Quando eu vejo O beijo do Félix Ao som De Mahler O que eu quero saber É O que eu sinto Quando eu vejo Uma cena de uma novela Eu não vejo novela Eu estou dando um exemplo O que eu vejo Uma cena de novela Quando toca uma xixe Quando toca uma canção De Djavan Aquele cara complexo Então eu tenho que pensar Nessa forma Estou passando Um pouco para frente A questão do timbre Aí é que eu disse Para vocês Olha o que eu separei aqui Isso tudo aqui É um extrato De um livro Que eu terminei Chamado Timbres A poética do som Trajetória E simbologia Dos instrumentos musicais Olha o que eu achei Virgílio Que é um poeta greco-latino Olha o que ele fala Eu não vou ler a frase Em latim não Enquanto isso O trompete Fez ressoar ao longe Os terríveis assentos De seu bronze sonoro Olha o ano Desses caras Então isso é antes de Cristo Olha Enios Enquanto o trompete Fazia ressoar Seus sons assustadores Estarantantara Olha o Juvenal Maravilhoso Então aqui 55 a.C. O que importa Que seja de longe Ou de perto Da cena Se se compreende O castigo Pelos sons Dos trompetes E das trompas Isso aqui ele falou Do teatro Desse teatro Chamado Vozes Então a questão Do timbre É muito importante Dentro de uma obra Audiovisual E dentro de uma obra Teatral Como essa de Juvenal Dentro da representação O timbre Por exemplo Por que que a Bíblia judaico-cristã Diz que no final dos tempos O sétimo selo Serão sete anjos Tocando sete trompetes Quem escreveu isso na Bíblia Certamente pegou a tradição Da escuta E do significado Desses caras aí Da Grécia antiga E da civilização grepolatina Por que que não pode ser Sete faltas doces? Imagina Não ia fazer nenhum sentido Então o timbre É complexo O timbre Ele é Multidimensional Então pra gente Caracterizar o timbre Tem que pensar Em nitidez Ataque Brilho Psicofísica Psicoacústica E assim por diante Por isso eu fiz esse livro Que agora eu procuro Alguém que queira Publicar Só que tem Quatrocentas imagens E vai ser difícil Mas eu faço um e-book Aí pra chegar então No audiovisual Que é uma coisa fantástica Agora Eu parto primeiro Da musicologia Porque foi a musicologia Isso lá no século XIX Que começou a pensar A música Que tipo de música É aquela Que que ela faz Que que ela pode Sugerir Então olha só Música absoluta É uma música pura É tipo A arte pela arte Uma sinfonia É uma música pura Por exemplo É pura Ou absoluta A incidental Isso vem lá Então de Enios Vem lá de Aristóteles Vem lá de Platão É aquela música Composta exatamente Para uma representação Para uma peça teatral Para uma ópera Ou para uma produção Audiovisual Ela é incidental Descritiva Ou programática É aquela música Que É Vai descrever Determinada situação Então por exemplo Tem um compositor Chamado Daqui a pouco Eu vou lembrar o nome dele Ele escreveu Quadros de uma exposição Pictures in Exhibition Modest Mussorgis Que eu falei esse nome Para lembrar Ele teve Uma exposição Em Kiev E ele viu Vários quadros Ele voltou para casa E compôs Uma música Chamada Quadros de uma exposição Então tem o Portal De Kiev Tem o Duende Dos Sinos De Kiev Então essa é descritiva Tenta descrever Determinada obra Seja plástica Literária Ou mesmo Vivida Com sons Com a música A cromofônica Eu tenho uma dúvida Incrível Porque a cromofônica Está muito ligada A sinestesia Então a música A cromofônica Tenta ligar Um determinado som Com uma determinada cor Para mim Eu acho isso muito Difícil ainda Ah, esse Ré é vermelho Por que ele é vermelho? Esse Dó Que é verde Para mim O Dó Sempre foi marrom Mas tem gente Que acha que é vermelho Então É uma das propostas Da musicologia O Light Motive É algo que mais se usa Na produção audiovisual E foi criado por Wagner Que é o cara da tragédia Richard Wagner Light Motive Do alemão Significa Motivo condutor Fio condutor Então Quando aparece um personagem Quando aparece uma cena Várias vezes É uma música só Que acompanha Lembram de A Pantera Cor de Rosa Param, param Param, param Param, param Param, param Pari Tananana Ou seja Isso aí É um Light Motive Música narrativa É aquela Que antecede A cena Então Pensam em O Iluminado O Iluminado Olha o Iluminado Tem a cena Daquele garotinho No triciclo Ele O Kubrick Foi fantástico Nisso Adora esse Kubrick Ele sabia a música Ele vai andando No triciclo dele E tem Uma música Com Metal E um Contrafagote A música já está Anunciando para você Vai dar merda Pode se preparar Porque vai dar merda E dá merda Ele vira a esquina E tem aquelas duas meninas Aí sai o metal Vem um gongo E fica o contrafagote Isso É música narrativa Aquela que antecede A imagem Que antecede A história Participativa Aquela que caminha junto Participativa É aquela A música participativa Ela pode ser chamada De Easy Listen Music Ou de Muzak Ou de Background Que significa Somente Música de acompanhamento Muzak E Easy Listen Music São dois termos Criados Pela Cláudia Gorgner Que é uma Pesquisadora Estadunidense Andando um pouco mais Aí pronto A gente chega Naquilo que mais se usa Que as ciências sociais aplicadas Que é esse CSA E a semiologia A semiologia Para o audiovisual Propõe isso aqui Um código icônico Um linguístico E um sonoro O que mais interessa Para a gente É o sonoro Então o código sonoro Dentro de uma produção Audiovisual Para eles Os semiólogos Os semioticistas Podem ser emotivo Estilístico Ou convencional O emotivo É que sugere emoção Como a gente Viu lá atrás O estilístico É que invoca Tipologias musicais Por exemplo A gente vê muito Lembra do filme De Tarantino Django de Tarantino Django Essa música é cantada Por Bacalov Luiz Bacalov E ela já foi utilizada No primeiro filme Django De Sérgio Leone E ela se repete E ela se repete Como estilística O Tarantino Quer dizer para a gente Olha O filme é semelhante Aquele Isso é Band Band Ou então Lembram de Eni Morricone Isso é estilístico Isso é um exemplo Dentro do audiovisual Convencional É aqueles toques Que já tem valor Conotativo Então Um toque de tarot Um sino que bate São chamados De sons Complementares Esse tipo Essa terminologia Sons complementares Eu fui buscar Em Alberto Cavalcante Que é um cineasta carioca Que foi expurgado Do cinema novo Porque o cara Era muito bom O cara era fantástico Ele fez carreira Na Europa Na França Na Inglaterra Principalmente Tem um filme dele Que Godard Januco Godard Coloca entre os Acho que é o Godard mesmo Eu tenho que lembrar disso Coloca entre os Dez melhores filmes De terror Até hoje Na produção cinematográfica Um filme Do cineasta carioca Que o cinema novo Baniu Então O convencional São sons Complementares Eu não vou falar O termo que eu estava usando Até três semanas atrás Que seria Sons não musicais Eu não vou usar esse nome mais Eu vou usar sons complementares Que é aqueles que vem para ajudar Na narrativa Nas ciências sociais aplicadas É isso que nós vamos encontrar Em todos os livros Que a gente estudar Sobre o sono audiovisual Então Eles vão chamar de música De egética Então é aquela música Que é tocada Dentro da cena Então você está Num salão Imagina Vamos ver Um ator qualquer Vamos supor que Sean Connery Que morreu Ele está fazendo um filme 007 Ele entra numa boate E está tocando uma música Ali ela é diegética Porque a música está sendo ouvida Por todas as personagens Agora Ela pode ser homodiegética Ela pode Ela está sendo tocada na cena Se ela tiver Alguma relação Com os sentimentos Daquela cena Ela é homodiegética Então Ou seja Homo é igual Então Ela está sendo tocada na cena E ela acompanha a cena Ela pode ser Extradiegética Que é a música do ecrã Que é a música Colocada no filme E daí Então ela não está sendo feita na cena Ela foi colocada depois Depois a música É heterodiegética Então é aquela música Que foi Que está sendo feita na cena Mas ela não tem nenhum sentido Com a cena Vamos supor A cena é um velório E tem um cara lá dentro Tocando um samba Ela vai ser heterodiegética Música anempática É aquela que não tem nenhum sentido Com a cena E ela A música anempática É o mesmo que extra Que heterodiegética Então ela não tem relação Ela não tem empatia Ao contrário Tem a música empática Que é a que tem empatia É a que descreve É a que descreve a ação É a que participa dela Normalmente Os filmes A produção audiovisual A predominância É de música empática Ruído símbolo E ruído metáfora Isso é uma proposta De Marcel Martin Ruído símbolo O que é o símbolo? O símbolo É a representação De alguma coisa O que é a metáfora? É a substituição De alguma coisa No nosso caso O som Então o ruído símbolo Ele dá uma dimensão maior Eu estava dormindo ontem E eu estava pensando Exatamente em ruído símbolo E ruído metáfora Eu durmo com meu violoncelo No meu quarto E eu tenho um gato Então qualquer barulho Dentro da casa E o gato não dorme comigo Não dorme porque eu deixo ele Sair pra rua Pros fundos Então ele vai lá Correr atrás de pomba Vai brincar com os amiguinhos dele E volta sujo Vai pra minha cama E fica sujando lá E por isso eu deixo ele Dentro da casa Sem entrar no quarto Qualquer barulho Que eu escuto de noite Pra mim É ruído símbolo Ou seja A dilatação da madeira Não é só Crack É Crack Pra mim Pra mim Isso é um ruído símbolo O violoncelo Com essas mudanças de clima Ele solta as cordas Então aos poucos A cravelha vai soltando as cordas Deixando mais trouxa Ele tá do meu lado Eu sei que é o violoncelo Então pra mim Ele é um ruído metáfora Ele não tem essa dimensão sonora toda Então símbolo e metáfora Significa exatamente A representação E a metáfora A substituição Pra frente Agora Essa parte aqui Tô acabando Pra gente ver os trechinhos do filme Tem um cara Aqui então Nesse Powerpoint do Dallagnol Aqui Um cara chamado Karl Dahlhaus É um musicólogo alemão O cara é fantástico Morreu em 99 1999 O cara é foda O cara é foda Foda Perguntaram uma vez pra ele O que que é música Aí Ele não Não respondeu O que a gente aprende na escola Ah A música é a arte De escrever os sons Que alegram E que nos deixam tranquilos Ou É a arte de bem fazer A melodia e a harmonia Papo furado Aí Ele escreveu um livro Chamado Estética Musical Que ele propõe Esse quadro Do Dallagnol Aqui Primeiro ele fala Pra eu definir música Eu tenho que pensar Nas artes plásticas Na linguística E na música Por fim Aí ele relaciona As artes plásticas Ao espaço Todas as artes plásticas Atuam no espaço Toda forma linguística Que seja poesia Que seja uma prosa Que seja uma conversa Que seja um discurso Age pela força Porque ela quer convencer Isso é retórica É retórica Só que Só que Música Linguística E artes plásticas Embora tenham A música Pela energia Claro Esqueci aqui Mas Quando a gente ouve Determinados sons Que nos sugerem Sensibilidades Tais Nosso pelo arrepia Isso ainda é pura energia Por quê? Eu vou ler aqui depois Eu vou explicar Esse quadro primeiro Só que a música Também age pelo espaço Também tem a sua retórica A sua força O seu poder De agregar De dispersar De convencimento Mas todas elas Agem pelo tempo Que é o centro Então a música É complexo Por isso que as pessoas Fogem Ah, eu gosto muito de música O que você gosta? Ah, eu sou eclética Não gosta de nada Eu sou eclético Porque não gosta de nada Ou não conhece nada Ah, eu sou meio radical Então olha só O que eu concluo Basicamente Nessas coisas todas Não me parece Que haja uma relação Intencional da obra Com os sentimentos A não ser aqueles Do próprio autor O que pode ser um erro O que eu quero dizer? Tem propostas De musicólogos De estudiosos do cinema Não, porque as tonalidades maiores Elas são mais felizes Ré maior É muito alegre A minha filha, por exemplo Quando ela nasceu Eu estava lá no hospital Eu levei um afinador Eu queria saber Que nota que ela ia dar primeiro Quando ela saísse do útero E ela chorou Em ré maior Eu pensei Vai ser uma menina alegre Mas eu vi que ela também Estava sujeita E a essas sugestões todas Desse mundo tão sonoro Então Eu acho que Em determinada tonalidade Determinado som Não causa alguma coisa Pode sugerir Depende da escuta A escuta E a predisposição da escuta São importantes Mas que há por associação Psicofísica Ou por indução O que pode levar A um processo Mais difuso E abrangente Das sonoridades E de sua organização Ou desorganização Depende do ponto de vista E da visão do mundo O que significa isso? Isso significa Que a gente tem tradições de escuta Eu vou mostrar depois um exemplo E a gente espera Que em determinada senha Ou que determinado som Que já veio De um processo histórico Tenham a mesma relação Lembram da tocata e fuga Em ré maior de barro Que é muito usada Em filmes de terror Isso foi feito Para um culto protestante Luterano Em Leipzig Não foi para nenhuma Sessão de terror Lá com o vampiro De Düsseldorf Mas usaram Num filme de terror E hoje A gente associa E assim Tem vários exemplos Essa parte é legal Não nego que os sons E por consequência A música Podem alterar a consciência E sugerir dor e prazer Doença e cura Alegria e tristeza Recorro inclusive A ligação E dependência Do coração com o cérebro Isso aqui Eu busquei Ele é um psicólogo Chamado Chevan Schreider Ele tem um livro Está na bibliografia Que é chamado Cura Então ele fala Olha, coração e cérebro Estão ligados Tanto fisicamente Organicamente Quanto sensivelmente Se penso Se penso na transformação Da onda sonora Que é uma onda mecânica Em impulso nervoso Penso por extensão Nas conexões biológicas E emocionais Onde ocorre a vida Simples Todo som É uma onda mecânica Entra pelo ouvido Vai pro ouvido médio Lá no ouvido interno Lá na cópia Que é o final Do ouvido interno Essa onda mecânica É transformada Em impulso nervoso Aí vai pro cérebro Ora, é energia O impulso nervoso É energia Penso também Na forma da linguagem Por isso mesmo Nas mensagens Evidentes E subrepetícias Que ela pode transformar A esse mesmo corpo Que só precisa de vida Uma canção Tem uma mensagem Muito evidente Uma música instrumental Seja de tradição oral Seja da música De concerto Se ela é instrumental A mensagem É subrepetícia Ela é subliminar Aí que entra A nossa predisposição É o caso da sarabanda É o caso Dessa tocata de bar Por exemplo E a mensagem evidente É o caso Da canção de cartola É o caso Daquela complexidade De Djavan Ninguém entende O que ele fala Ninguém entende Ele deve fazer a música Da seguinte forma Ele chega em casa Toma lá um Um vinhozinho Pega um monte Abra o dicionário Corta um monte De palavra Põe dentro De um vidro Balança o vidro Joga na mesa Aí sai É música dadaísta Que ele faz Deve ser Deve ser Ele deve fazer Como é que é o nome? Cadáver esquisito Ninguém entende Ninguém entende Ninguém entende Açaí Guardiã Zoom Besou Ima Açaí Que merda Quer dizer isso? Porra nenhuma Mas é Djavan É fantástico Eu só estou fazendo Uma caricatura Do dadaísmo Baiano Depois Eu penso ainda Na geografia Seja humana Ou espacial Que modifica E caracteriza As práticas musicais Que identifica Um povo E um lugar Pra mim é muito óbvio Determinado grupo Determinada sociedade Em um determinado espaço Organizam Ou desorganizam Os sons que tem Tem uma música Dos pigmeus De camarões Que saem As crianças E as mães Pra uma lagoa E elas saem Todas felizes E vão cantando Uma melodia Que é assim Para para Pira papá Para para Chega na lagoa Elas começam As mães entram Na lagoa Com a água Até a cintura E começam a bater Na água Na superfície E no fundo Com a mão côncava E a mão convexa O ocidente Diz que não é música Eu digo Que é música Dos pigmeus De camarões E que essa lagoa Tá lá em camarões Beleza? Tô passando pra frente Pra gente ver lá Aqui é uma bibliografia Que eu pesquisei Tem um monte de coisa Que é muito legal Eu adoro esse André Bukuresh Ele tem vários exemplos Lá pra mostrar Que a música É uma linguagem Xion É o papa Do som No audiovisual Que eu não gosto Tanto Eu gosto mais Do Henri Rodrigues Porque o Rodrigues Trabalha com música O Xion Ele transforma Ele pensa a música Em dependência Da imagem O Rodrigues Diz da música Como uma linguagem E da imagem Como outra linguagem Esse Graham Turner Como cinema Como prática social Vai me situar Várias vezes O Coates Com música E simbolismo Ele tem um livro Fantástico Que ele fica relacionando Os instrumentos A determinadas Formas simbólicas Da sociedade E esse David Sermon Schreider É o que eu falei Do curar Esse livro É muito bom Compre isso Num cego Oliver Sacks Ele é Um neurocientista Em alucinações musicais É um livro Que ele escreveu E ele Ele fala De vários pacientes Dele Que foram curados Com música Ele fala De um paciente Por exemplo Que tinha uma memória Tão curta Era um problema Neurológico Uma memória Que remontava A 30 minutos 40 minutos Então em umas sessões Lá ele está conversando Com o cara Passou 30 minutos O cara olhava para ele Mas o que eu estou fazendo Quem é você mesmo Quando ele colocava Para esse paciente Músicas românticas Sobretudo Chopin E Brahms A memória desse paciente Voltava 10 anos 20 anos atrás Esse Juan Correda É muito interessante Física e psicofísica Da música Para entender isso O Herman Von Helmhorst On the sensations Of the tone Ele cria Ligações Para entender O poder Da tonalidade Que é o que eu estou Dizendo para vocês Que foi isso Que colonizou a América A musicoterapia É um dos ramos Da musicologia Que vai estudar Então O poder Do som No cérebro Aristóteles Foi onde eu fui Buscar muita Referência Lá Ele disse Que o modo Mixolídio E o modo Lídio São os modos Muito utilizados Na Grécia Antiga Para teatro E o mixolídio Por exemplo Era mais dançante Que era para Invocar Espíritos bons E o mixolídio É pura questão Linguística E o Jan Lari Esse Guideline For Musical Style Analysis Esse Jan Lari É muito bom Ele tem um livro Que ele vai Sugerir que o período Tonal Se divide em várias Em várias Sessões Peter Keeley Sound Sentiment É como a música Age no cérebro E nos leva A determinadas emoções E Daniel Leide Muito bom também A música É no cérebro Então Acabou E essa é minha filha Maria Lau Minha joia Eu vou Mostrar alguns trechos E aí comento Com vocês então Sobre Isso que está acontecendo aqui Deixa eu Primeiro cortar Isso aqui Deixa eu ver Ah, peraí Só um minuto Eu vou ter que fazer o seguinte Stockshell Vou voltar aqui Ok É que tem que fazer Tem que fazer uns malabares aqui É assim também Eu tenho usado Vocês estão ouvindo Mas não estão vendo Estão vendo? Não, não A gente só está ouvindo A gente está ouvindo só Eu vou parar aqui Espera aí Deixa eu abrir isso aqui E parar Pronto Pronto Agora aqui Eu vou fazer isso Só um minuto Aí vai travando É chato, né? Você tem que deixar ele aberto Eu acho E voltar Tem que deixar ele lá embaixo Aberto na barra Aí volta lá no sistema Aí eu venho aqui no sistema de novo Venho aqui Share it Share screen Não pode esquecer do som Isso É que eu sempre esqueço Agora vai Essa cena É uma das primeiras cenas Do filme Que é a cena Da construção do herói Né? Aí É Essa questão De construir o herói O José de Araújo Que era um cacheiro viajante Vai se tornar o Juara O Juara É uma espécie De cavaleiro medieval Essa é a história Do Nordeste Até o gibão Aquela roupa que eles usam São características puramente medieval No caso do sertanejo nordestino É pra enfrentar o cerrado Enfrentar a mata Enfrentar todos aqueles perigos Mas é como um cavaleiro medieval O Nordeste É muito tradicionalmente medieval Até as músicas deles São medievais As músicas De tradição oral E praticamente As músicas mais Antecedentes Aí Como Martelo Prego Baião Isso é tudo mixolídico Que é o modal Que é a idade média Que eu mostrei pra vocês Então vê como é que o herói se constrói Vou soltar Pare de chorar seu fresco Senão lhe dou um murro na cabeça Tapa seu cu com o osso do pescoço Tapa seu Ai Tapa seu cu Olha os sócios não complementares, esses trovões, isso é ruim de símbolo, ele tem uma dimensão maior do que a real. O som da batida também, também ruim de símbolo. Pare de tremer e sente, sente, pegue uma caneta e um papel e faça aí um atestado de morte. De forma, morreu, morreu gente. Mas o senhor Araújo, é o seguinte, eu sou tabelial, eu não posso fazer esse atestado, só que eu tenho competência para fazer isso, é doutor Magalhães. Bote aí, que José Araújo Filho morreu. Morreu? Sim, mas o senhor quer que eu lhe arranque os ovos? Não, não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Me diga uma coisa, ainda falando sobre a causa da morte, morreu de que? Bote aí, caganeira. Caganeira. Sabe que tem morrido muita gente por aqui disso? Faça também um acerdão de nascimento. Acerdão de nascimento para quem? Fala que interessante. Bote Araújo contrário, tem que entrar para frente aí. O Juara. Pronto. Nasceu o Juara. Nasceu o herói. O Juara de que? Olhe sobre o Juara. Eu sou o Juara. Nada, de nada. Ele é filho de quem? É filho de ninguém, é filho do mundo. Isso, pronto. Acabou. Mas o senhor quer que eu lhe arranque os ovos? Não, já disse que não. Ai, que isso. Mas bote aí. O Juara, a Bapouru Jucaíba. Sabe o que quer dizer? A Bapouru Jucaíba é o nome que vai dar a obra, vai dar o nome àquela obra da Tarsila do Amaral, a Bapouru. Ela só abreviou. Ela estava com o Ozil de Andrade aqui em São Paulo, em algum lugar. Acho que na Vila Quirial. E o Ozil, que era casado com ela, viu aquilo lá. Estava lendo um texto sobre a cultura tupi. E viu lá, a Bapouru Jucaíba, que significa guerreiro. E deram o nome de a obra. A Bapouru Jucaíba, sabe o que quer dizer? Guerreiro. Defensor da liberdade e do amor. Pronto. Bote aí. Olha essa música. O Jaraújo morreu. Morreu, estão ouvindo? Mano de corno, cavalo de frente. Os anos de humilhação se acabaram. Agora eu vou engolir o mundo com cachaça. Meu nome é Ojuara. Ojuara. Olha a roupa do Zerval. O que eu acho que é? Eu não. Paz. Ele é a grande vida. Olha o sonarinho. O que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui. Então, quando José de Araújo se transforma em Ojuara, ele se torna um herói. Mas a construção do herói, segundo Campbell, se dá por uma série de processos. Primeiro ele sofre. Ele sofre muito. Ele sofre. E aí é só música nordestina. Aí ele é dominado pelo pai da mulher, pela mulher e é zombado pelos amigos dele. Aí ele sofreu. Aí ele vai se tornar um herói. O herói também sofre. Mas ele vence tudo. E a música é puramente tonal. É puramente europeia. E é aquela da expectativa. Expectativa, intensividade e solução. O herói se faz assim, normalmente. Vamos ver aqui uma outra. Essa questão do timbre é muito importante. Primeiro aqueles timbres nordestinos, que é a Zabuba, Pife ou Pífano, Triângulo, uma Gaita, uma Sanfona. São característicos daquela cultura geográfica, humana, espacial e rabeca e sobretudo rabeca. Aqui é um... Eu não tenho ordem nos trechos, não. Agora aqui, a gente sabe, por exemplo, que o Nordeste recebeu muita imigração árabe e sobretudo turca. Então, aqui tem uma menção a essa lembrança dessa imigração. Aqui é quando Ojuara vai encontrar a mãe de Pantanha. A mãe de Pantanha... Eu não vou falar, não. Depois vocês pesquisam o que é. Mas é da mitologia nordestina. Vai entrar, então, um arabesco. O que é um arabesco? Isso é Mozart. Mas isso é um arabesco. Então, um arabesco são traços melódicos e harmônicos que caracterizam a cultura árabe. Ou seja, no nosso caso, os turcos, por causa do Nordeste. Então, veja esse trecho. Abre-te, César. César, não demora para abrir. Ninguém está vendo nada, né? Está vendo uns travados aqui. Será, Maurício, que tinha que abrir? Ah, não. Já acho que vai. Abriu! Conseguem ver? Estamos conseguindo ver, sim. Tem alguém entre nós? Sim! Estamos conseguindo ver. É só mexer o copo que eu sei que está entre nós. Então, vou tocar aqui. Vejam o arabesco. Então, menção à cultura árabe no Nordeste. E vejam depois uma música impressionista. O impressionismo é uma música do final do século XIX, do início do século XX, que é exatamente no momento daquelas mudanças. Debussy, Claude Debussy. Então, ela é muito cromática, cheia de meios tons. Isso é Debussy. Aqui o cromatismo é outro, mas é puramente impressionista. Aqui eu vou puxar um pouco para a gente não gastar muito tempo. Eu vou ter que selecionar uns trechos. Olha o arabesco. Esse, então, foi o arabesco. Eu vou puxar um pouco, porque é grande esse trecho. Essa é a mãe de pantalha. Agora, ela pede para o Juara sonhar. E ele sonha e deseja uma das... Maurício, você ficou sem som na sua fala. Veja se você está mudo. Parou de ter som quando você fala. Essa é a... Você começou a falar da mulher. Está me ouvindo? Estou ouvindo. E agora? Está me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Você está sem som. Então, aí, agora, a mãe de pantalha, que é uma entidade mítica... Totalmente mudo. Julia, eu estou escutando aqui. Será que... Acho que está dando para ouvir. Eu estou escutando aqui também. Talvez seja uma coisa da Julia. Talvez está normal também. Aqui está normal? Ah, então, desculpem. Então, deve ser eu. Me desculpem. É a febre, Julia. Relaxa. Bom, então, a mãe de pantalha é a entidade mítica e ela vai ficar com o Juara. E ela tem alguns problemas, né? Todos que ficam com ela morrem. O Juara diz que é muito valente e que vai ficar com ela e não vai morrer. E ela dá para ele um tempo. Olha, agora eu vou te dar um desejo. E ele vai sonhar, vai imaginar com uma moça que ele se apaixonou, que era uma moça de um circo que chegou lá no sertão de Skaikós. Então, vai entrar uma música impressionista, né? Bem empática com a questão do sonho. Ó, isso é impressionista. Isso é Debsiniano. Ela é empática e é estradiangética. O Juara? Você me chamou? Não é que funcionou? Uma harpa e um flautinho. Você é de verdade ou é uma penada? Sou eu. E hoje vou ser sua. Mãe, então tire a sua roupa que eu... Eu quero te fazer uma dúvida aqui na minha cabeça. Então feche os olhos. Pode abrir. Pode. Vê que a porta encarnada do inferno. Espelha em São Encarnado ou São Pintado. Ah, valha-me Deus. Não diga isso não. Isso, então, é música impressionista. É também toropeia. Então, tanto a construção do herói, quanto a imaginação, quanto o desejo, é tudo construção europeia. É isso que eu falo da trajetória, da escuta e das relações que a gente cria dentro de uma obra audiovisual. Um outro exemplo é o diabo. O diabo, nessa trajetória nordestina, o diabo tem uma outra conotação. Ele não é o diabo europeu. Nem o diabo é europeu, nem o Deus é europeu. Será que... Será que... Vou fazer uma outra chefe. Caramba. Se eu mostrar isso aqui, vocês conseguem ver? Sim, sim. Estamos vendo. Ah, não. Ótimo. Então, essa que tá funcionando, vai direto. É melhor. Então, veja bem aqui. O diabo vai aparecer pra Ojoara. Mas o diabo não é europeu. O diabo é engraçado. O diabo vai aparecer com que tipo de sonoridade? Cheio de ginga, cheio de malandragem, o diabo, ou o cão miúdo, vai aparecer com o cavalo marinho. Que é uma sonoridade muito típica do Nordeste e do Maranhão, principalmente. E Rio Grande do Norte, obviamente. O cavalo marinho é uma mistura de ritmos, mas também com tradições ibéricas. E o Chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora, ficou mais feliz do que Pinto na merda. Posso cair? Caia nojento. Ai que eu caio. Olha que diabo maravilhoso. Olha o show da mulher. Homem, não provoque. Fecha o caminho em paz. Ganha logo toda uma vez, filha da puta. Gostou? Maravilha. Maravilha. Conhecente. Não, não. Não... Não, não. É. Mas é hora de nos assustarmos. Apesar de me do que importar na vitória. Não é tempo. Ouço, sei lá, não. Quem Aboutarela. Meu negócio não é com tu, que pelo visto não tem no cu que piquitou. Meu trato é com esse preto sem vergonha. Agora é comigo também. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho maltratar um homem nessa idade? Sou pequeno, mas não sou pedaço. Safadeza não tem idade. Esse velho tá querendo me engavelar. Maldade com o velho nem vai fazer em minha frente, não. E se insistir, se prepare pra apanhar seu fio de quenhão que fuça. Que chegueiro! Esse é o cavalo, Matinho. Então eu vou cortar aqui pra não perder muito tempo. Agora dá uma olhada nesse trecho aqui. Esse é um trecho em que ele tá conversando com um poeta que é chamado Seizion. E esse Seizion realmente existiu na literatura nordestina. É feito por um ator, esqueci o nome dele também. E Seizion é Moisés ao contrário. Como hoje o Araújo é o contrário. Seizion vai recitar um poema que é um verso do decacílabo. Rima primeiro com o segundo. Não, o primeiro com o quarto. O segundo com o terceiro e assim por diante. Que é típico do repente, por exemplo. E ele vai mencionar o país de São Saruê. O país de São Saruê tá no imaginário nordestino, vindo do imaginário europeu. No ano 1200, então na baixa Idade Média, um grupo chamado de goliardos, que eram clérigos, errantes. Eram padres que não concordavam com aquela hierarquia medieval. Eram pobres, eles eram paupérrios. E eles começaram a fazer versos, confrontando a igreja, o Estado, a coroa, as monarquias, os feudos. E eles foram banidos, inclusive. E desses poemas, alguns viraram a Carmen e a Burana. Que muitos já ouviram, certamente. Muitos conhecem a Carmen e a Burana. São goliardos, são medievais. E um deles fala da abundância. Então, fala de um país imaginário, chamado Cocanha. Então, no Languedoc, que é a França ocidental, surgiu o poema, no século XIII, chamado Le Fabreux de Cocaine. Então, a fábula da Cocanha. A fábula da Cocanha descrevia um país maravilhoso, onde não faltava nada e você não tinha que fazer esforço muito. Você não tem que trabalhar, porque o dinheiro chega na sua casa. Você não tem que fazer comida ou correr atrás de comida, porque o pato já vem assado à sua boca. Se tá com sede, vai lá no riacho, porque ele é todo de vinho, enfia a taça e pode beber. E assim por diante. Então, é abundância no momento de miséria. Qualquer momento de miséria na história da humanidade, em qualquer lugar, algum imaginário, alguém vai descrever o que deseja. Então, a miséria nos força a pensar no que a gente deseja. Esse é o Fabreux de Cocaine. Foram feitos vários poemas de teor idênticos. Do século XIII até o século XX. E o poema mais parecido, isso é fantástico, o poema mais parecido com aquele originário, lá do século XIII, que apareceu na Itália, apareceu na Inglaterra, apareceu na Alemanha. Na Alemanha era chamado de Schlauwerfeld. Na Itália era Cocanha. Na França era Cocaine. Olha só, Cocanha, originário do latim, quer dizer cozinha. É o lugar do prazer. Na França, virou Cocaine, que vai dar nome. A coca. A coca. Ao material lá do Aécio Neves e do Maradona. Cocaine. To like cocaine. Tá vindo tudo daí. E o poema mais próximo, desse do século XIII, surgiu em Campina Grande, na Paraíba. Escrito por Manuel Camilo dos Santos. Ele não deu o nome de Fabrício de Cocaine. Ele deu o nome de O País e São Saruê. É onde, no Nordeste, a abundância existe. Então, veja só essa menção. Aqui, eu estou puxando pra frente. Olha esse trecho aqui. A música extra-diegética. De perto de hoje. Pronto, vai pra baixo. Continua extra-diegética. Marca de impacto. Se tem mulher, tô lá. Toda diversão é boa. Porém, sem mulher não dá. Se tem mulher, tô lá. Toda diversão é boa. Porém, sem mulher não dá. Eu não gosto de dar duro. Fazer força, não dá pé. Isso tem isso. Tranquilo, meu. Dá durinho, mas não tem osso, não. Se tem mulher, tô lá. Toda diversão é boa. Porém, sem mulher não dá, não dá. Se tem mulher, tô lá. Toda diversão é boa. Porém, sem mulher não dá. Porém, sem mulher não dá. Porém, mais um aí, meu compadre. Porque hoje o negócio tá difícil. Ouça o que vou dizer. Vida longa no alcanço. Na orgia ou no prazer. Mas enquanto eu não morrer, pego, fumo, jogo e danço. Me censure quem quiser. Enquanto vida eu tiver, cumpri nessa sina venho. E além dos lixos que tenho, sou perdido por mulher. Eita, mestre, bonito, sagota. São seus, são de me falar. Homem é meu. Fiz esse poema nas terras de São Saruê. O pé de vento da água, o rio é de leite, as montanhas de rapadura. Vixe. Agora? Deve ser um lugar danado de bom de se ver. E tem mulher também? Vixe, mais que farinha. Vamos apertar os ossos. Meu nome é José Araújo. Sérgio. Moisés é o contrato, seu criado. Hoje vai beber por minha conta. Pode beber à vontade. Então, aí, a gente viu um trecho, né? Eu tive que selecionar uns trechos. Eu não vou colocar mais disso aqui, porque eu acho que já passou. Eu quero mostrar outras coisas para vocês. Vou colocar aqui agora. Então, ele menciona o país de São Saruê. Se na Europa era vinho, se na Europa era pato assado, No Nordeste, a montanha é feita de rapadura. No campo, você encontrava já a farinha toda pronta. Essa é a ideia, então. A ideia da abundância. Aí, a música é extra-diegética na hora da dança. Na hora da conversa e a menção de São Saruê, sai a dança e vem uma East List of Music. Ou um background. Ou uma música de fundo. Ou ainda um Musique d'Amoblement. Que é um termo criado por Saty, que significa música de mobília. Ou música de apartamento. Ou música de supermercado. Não é só para acompanhar. É a tal da música participativa. Eu falei dos timbres. Os timbres que entraram nessa sessão, em todas que eu mostrei, eram timbres ou exclusivamente europeus, ou, terminantemente, timbres nordestinos. com aqueles instrumentos que eu já falei. Voltem agora aquilo lá dos poetas, de Hênio, de Virgílio, que eu falei sobre a questão dos instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, eles já têm uma característica timbrística terrível, por causa da tradição da escuta. Veja isso aqui. Isso aqui é uma brincadeira. Alguém que tem muito tempo na vida e praticamente teve tempo para ficar fazendo essas brincadeiras. Tem um canal no YouTube chamado Inappropriate Soundtracks. Os caras vão trocando as trilhas. Veja como é importante a questão do timbre, então, nessa relação. Inappropriate Soundtracks. E a gente poderia perguntar Marcha Imperial de Darth Vader. Se você estiver em Plutão e essa música estiver vindo lá de Saturno, corra pra Marte. Porque o mal está chegando. Ela é binária. Exclusivamente metais e percussões. Volto lá então em N, em Vigílio. É o mal. E se tirasse essa música na mesma cena e colocasse outra? A CIDADE NO BRASIL Muda completamente a... Parece que o Darth Vader acabou de sofrer uma decepção amorosa. Na parada gay aqui em São Paulo. Olha essa aqui. Essa aqui é rapidinha. Que é do Exorcista. E tem o nome aqui do canal do YouTube, que é interessante dar uma olhada. Inapropriate Soundtracks. Dr. Klein. Sim, eu sou Dr. Klein. Isso é Dr. Tan. Tudo está pior desde que eu encontrei você. Você está fazendo espasso? Sim, mas eles foram violentos. Você deu a medicamento? Sim. O que foi? O que foi? O que foi Ritalin? Onde está o Dr. Klein? Não, 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 não. É claro, isso é só brincadeira para tentar entender como a música é importante. A linguagem sonora é fascinante. E é aí que, deixa eu parar aqui. E aí é que a gente começa a perceber que a música não vive em função da imagem. A música tem uma linguagem própria. E essa linguagem, aquele sistema que eu mostrei para vocês, que eu acho, o sistema fonético, o mórbico e o sintaxe, ela também tem. Mas não dá para aplicar a semiótica, a semiologia, para estudar a música. Não dá. Porque a semiótica, ela é atomista. Então, uma letra, uma sílaba, algumas palavras vão ter um significado semiótico. A música não. É preciso de uma frase inteira para que a gente tente entender a linguagem que o significado dá. Capista? Mademoiselle Fenecia. Então, chega. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pagar uma cerveja, eu aceito. Desculpa de cortar, porque, na verdade, o erro foi nosso, né, André? Que a gente atrasou no começo e aí apertou o cara nessa aula incrível, super interessante para a gente pensar. Cara, tudo isso. Enfim, não sei se você está acompanhando, Maurício. No chat tem vários comentários e perguntas. André, você tinha visto uma pergunta lá atrás? Você quer trazer para o... Sim, vamos fazer um bloco. Acho que a gente pede desculpas aí pelo atraso para todo mundo, mas acho que vale a pena a gente ter o Maurício aqui hoje. Vamos ficar mais um tempinho aí e a gente fazer um bloco bacana de perguntas. Porque eu acho que os alunos também devem ter várias questões. Eu também tenho. Achei que foi muito interessante. Queria só dizer que essa fala do Maurício acho que foi fundamental para a transição dos blocos, né? Acho que é bacana, assim, recapitular isso, né? A gente teve um primeiro bloco mais doméstico, que a gente falou mais da produção do cinema da UERJ. Um segundo bloco sobre cinema e engajamento. Esse terceiro bloco era sobre cinema e linguagem. E aí ter o Maurício falando sobre a música e a relação com a semiótica dentro do cinema, hoje acho que foi uma transição, assim, muito bacana. A gente cada vez mais entender... A gente falou tanto lá no começo, né? Parar de ver o filme de forma natural e começar a quebrar o brinquedo aí para poder estragar um pouco o prazer de ver filme. Mas, ao mesmo tempo, muito bom esse processo de entender. Então, vamos para as perguntas dos alunos. Eu também tenho uma, se der tempo. A gente corre aqui. Eu estou vendo o Patrick e o Juliana... Eu abri agora o chat. Ah, beleza. O chat, na verdade, que eu acho de pergunta mesmo. Tinha a pergunta do Patrick, que ele fez essa... Mas eu vou deixar o Patrick perguntar, em vez de eu fazer a pergunta dele. E a Juliana também, se quiser. E mais quem quiser aparecer aí, ou colocar no chat, ou perguntar sem aparecer também. Fiquem à vontade. Vai, Patrick, Juliana... Tá bom, então. Inclusive, você trouxe até um vídeo do Exorcista, e é bom casar essa pergunta, né? Quando você até citou da música do Bar, né? Como que ela tem uma ressignificação. E aquela música do Mike, né? Do Tubular Bells, ela foi composta, não sendo pensada como uma trilha sonora de um filme thriller. Ela foi composta como uma música, normalmente como músicas comerciais são compostas hoje em dia. É música absoluta. Exatamente. E aí, ela tem uma ressignificação. Hoje em dia, quando você pega... Você bota uma pessoa, mesmo que seja uma criança de 8 anos, 10 anos, que nunca viu o filme, mas conhece sobre ele. E você bota a criança pra você ouvir Tubular Bells, e ela associa com o Exorcista, e ela tem uma sensação de medo com essa música. Assim como muitas outras pessoas que viram o filme, né? E como é que se dá essa classificação, né? De como é que uma música tem essa ressignificação tão grande, assim, só por causa de um filme, né? A associação da música com a cena. Bom, primeiro que os sinos tubulares, né? Esse é o nome em português. Eles existem exatamente, e o nome já diz, vem dos sinos, que já remete a uma religiosidade. Religiosidade vai estar relacionado àqueles clérigos que vão lá com o dia menina que está possessa. Então, já cria uma relação simbólica muito forte, e como você disse, de acordo com as nossas escutas, eu também falei nisso, a gente escutou muito isso. Essa religiosidade não significa você ir numa igreja tal, ou outra, ou outra, ou outra. Mas, numa passagem do mundo natural para o mundo não real, para o mundo imaginado, né? É o xamanismo, é a questão do xamanismo. Eu penso sempre nisso. Por isso que eu peguei aquele livro que eu citei, Música e Simbolismo, do Roger Coutts. Porque ele vai buscar lá atrás essas relações para a gente entender algumas coisas. Quando a música é uma música que não é incidental, ou seja, não foi composta para ser trilha, e foi utilizada uma música que já existia, ela vai tornar, dentro da obra, empática ou anempática, diegética ou ex-diegética, mas ela já carrega essa simbologia que é usada naquele momento, essa simbologia xamânica. Eu chamaria de xamânica mesmo. A posse é algo xamânico, né? Eu penso nesse sentido aí. Obrigado, Maurício. Juliana, o Rafael também apareceu aí. Vamos fazer uma... De repente vocês fazem os dois juntos e a gente encaminha aí. Pode ser a Juliana e depois o Rafael? Vocês tiverem. Vocês apareceram, eu estou pressupondo que vocês querem... Não? Rafael quer? Não? Ah, beleza, beleza. Júlia, posso fazer? Era mais um comentário. O gênero de filme que eu mais sinto essa construção do sentimento a partir da música é no filme de terror, e principalmente nos filmes de terror baseados em jumpscare. Porque quando você está assistindo um filme de terror que tem como recurso jumpscare, você sempre tem um som que começa antecedendo o momento do jumpscare. E ao mesmo tempo que quando você ouve aquele som, você sabe que o susto está vindo, aquele som cria uma expectativa tão grande em você que você se assusta mesmo assim. E aí eu fico pensando que talvez se eu fosse assistir um filme de jumpscare completamente no mudo e eu não tivesse esse som que gera essa expectativa, eu provavelmente nem me assustaria com o que aparece na tela. Porque muitas vezes o que assusta não é necessariamente o que aparece na tela, mas é aquele encerramento dramático que você tem daquele som que vem sendo construído e aí de repente tem um pá e aí acontece o susto. Então, mais um comentário sobre o gênero, que eu acabo reparando mais essa relação da construção do sentimento com o som. Só isso. É verdade. Mas gênero de terror, por exemplo, como The Dead of the Night, desse Alberto Cavalcanti, que foi feito na Inglaterra, eles usam muito a música do século XX, porque ela não tem aquelas características que tem a música anterior, que é a música tonal, de expectativa, tensão. A música do século XX, sobretudo música eletroacústica e música concreta, é tensividade constante. E o terror usa muito desse recurso. Você tem razão. É exatamente nesse sentido mesmo. Maurício, eu queria só retomar um ponto que eu achei que foi muito interessante, assim, sobre essa relação. E aí eu já pego a pergunta da Kelly, a Kelly está te perguntando aqui, eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta dela também. Ela pergunta, por que o uso da música clássica é tão recorrente em cenas dramáticas? E eu achei interessante como você faz essa relação entre a música europeia e certos contextos específicos. Eu acho que isso é muito rico, assim, porque também até na própria geografia da música a gente tem dificuldade, né, Júlia? Eu acho que eu não sou dessa área, mas também de fazer essa relação entre a forma da música ou a semiótica da música, mas ao mesmo tempo também como é que ela está suando mesmo e a relação com os espaços. Eu acho que isso é algo que é muito difícil de ser feito, na realidade. Mas aí eu queria só guardar essa pergunta da Kelly sobre o que é que a música clássica é tão recorrente na cena dramática. E eu também queria que você voltasse ao livro que você vai escrever sobre os instrumentos e a colonização. Porque, enfim, muitos relatos de viagem, eu trabalho um pouco com exploração geográfica, e muitos relatos de viagem tem lá o viajante pegando um violino, ou os índios estão atacando e o cara pega uma sanfona para tocar. E aí pegando essa relação aí com o significado dessa música europeia, ou seja, tanto nos filmes quanto no processo de colonização que você ia falar, dá para retomar e conectar um pouco essas duas coisas. Então, a primeira questão do drama. A música não é clássica, ela é romântica. A gente tem que separar isso. Música clássica é música que vai de mil, mais ou menos, de Rousseau, ali por volta de 1720 até 1810, com a Sexta Sinfonia de Beethoven. Isso é uma questão estética, uma questão de equilíbrio. Então, a música clássica é essa, desse período. A maioria das músicas que aparecem na obra audiovisual, ela é do século XIX, ou com estilos que remetem ao século XIX. Porque ali está o drama e a tragédia. E para mim me parece muito simples pensar dessa forma. Mas é que há uma sequência estilística e um domínio estilista. Um exemplo. Depois vocês podem ouvir, ouvir a Sinfonia Fantástica de Berrius. Aquilo é o surgimento do drama. Drama, o que é dramatizar? Dramatizar é prolongar uma sensibilidade e um sentimento. Isso é dramatizar. O que é afetar? Afetar é exagerar nessa demonstração de sentimento. Então, são coisas diferentes. E que é o equilíbrio? O equilíbrio do período clássico é o equilíbrio entre harmonia e melodia. Então, você não tem uma melodia dramática que solta uma linha muito tênue, ou uma linha melódica muito aguda, de uma hora para a outra. Ela faz um caminho. Ela equilibra tudo. Eu sempre recomendo, para os meus alunos, eu recomendava, que vissem três filmes para entender afetação, equilíbrio e dramatização. Que são, primeiro, Todas as Manhãs do Mundo. É com o Gerard Depardieu. É um filme que trata das afetações do século XVII do barroco. O equilíbrio está em Amadeus. Mozart é perfeitamente equilibrado. Esteticamente. E Minha Amada Imortal é puro drama. É Beethoven já passando pelo drama. Então, a música, normalmente, que predomina no audiovisual, sobretudo no cinema, é a música mais do século XIX. É mais uma música dramática. Por quê? Porque ela está carregada. Lembra que eu brinquei? Ah, o romantismo é uma azia universal. É como se você fosse num boteco, num sábado, enchesse a cara de cerveja, e no dia seguinte acordava mal, com azia. Todo mundo ia te ajudar. Ah, aí você toma o quê? Um sal de fruta. Wagner foi o sal de fruta para essa azia romântica. Que é o quê? Individualista, isolada, melancólica, triste, dramatúrgica. Claro que eles vão buscar lá atrás, né? Mas o sentido, normalmente, é esse. Sobre a América Latina, não são os instrumentos. Acho que você confundiu. Eu tenho um livro sobre trajetória e simbologia dos instrumentos. que está pronto. E outro que eu estou pensando em escrever, já que eu acabei o livro do pós-doc, é sobre o título que eu pensei... Eu já comecei, eu tenho 100 páginas escritas. E o título que eu pensei primordialmente, né? Então, até agora, é As Engenhosas Moralidades. O tonalismo como dominação da América Latina. Aí sim, eu vi muito disso também, André, desses viajantes, colonistas, citando, né? Que eu peguei tal instrumento e dei para o índio, não sei o quê. Uma das cenas mais belas do cinema que trata desse assunto está na A Missão, o filme A Missão, que tem o oboé de Gabriel. E a última cena, depois do ataque dos portugueses e espanhóis, é um violino paraguaio descendo um rio. E o padre, aqui, é o personagem do William... Nisson. William Nisson. Acho que é ele. O instrumento é um oboé. O tempo é o século XVI, mas a estética é dramática, é do século XIX. Então, eu penso em fazer isso. Porque foi isso que levou o índio para a igreja. Você pega uma cidade colonial, da cidade do México até a Terra do Fogo, o tanto de igreja que tem. E lá dentro tem música. Lá fora tem música. Tem a música que se fazia dentro da igreja para receber todos esses que estavam ali. Os pobres, os indígenas, os negros, os mestizos, etc. E tinha a música feita fora da igreja, para chamar para a igreja. Tem uma que é cantada em Kichwa. Aqui no Império Inca, em Lima. É uma marcha cantada por crianças indígenas, cantada em Kichwa, para levar os outros índios para a igreja. Eu não lembro o resto, não é que eu não falo tudo. Mas é mais ou menos isso. Tem uma cantada em Nauat, que foi feita lá na cidade do México. Tem cantado em Tupi, tem cantado em Guarani. Tudo isso, quer dizer, tudo tonal, cantado na língua nativa para levar os caras para a igreja. Olha como é que esses jesuítas e como é que esses compositores foram sacanas. Então você vai entrar para a igreja e vai chorar até agora para o Deus europeu com o cara de William Rippo. É foda. Então a música é muito forte. Ela pode agregar, mas também pode dispersar. O Mick Jagger fala, por exemplo, que em várias vezes que os Rolling Stones tocaram Simpatia, Foda-Viva, ele viu tumulto no meio da plateia. Isso não foi no Capão Redondo, nem em Bangu, não. Isso foi na Dinamarca, isso foi na Holanda. É o poder da música. É o poder da música. Tem um livro chamado O Tal da Música, que eu ganhei de uma moça, há muitos anos atrás, com a dedicatória da Lissa. E eu li esse livro, mas quatro, cinco deles. Bom, gente, estamos chegando às oito horas, né, Júlia? Acho que a gente tem que encerrar uma pena aqui. Eu podia ficar aqui nessa conversa. O Patrick botou outra ótima pergunta aqui. É, ótima conversa. Fala, Júlia. Não, eu até estou dando um print aqui nas perguntas e nos comentários. E Maurício Colossal, ótima aula, parabéns. Mas, cara, tudo de bom, né? Quando a gente, enfim. Eu vou responder aqui ao Patrick, do Bolero de Ravel. O Bolero de Ravel é um estudo de timbres. Ainda não é uma música minimalista, mas é um estudo de timbres. E já é final do século XIX. Olha como é que está tudo mudando. BBC vai trabalhar o cromativo, que dá aquela música impressionista. Ravel vai trabalhar o timbre, porque o timbre começa a ser mais importante dentro de uma obra sonora, musical. Não é afetado. Não é afetado. Ela é uma transição daquele momento dramático, daquele momento do século XIX, para aquela complexidade rítmica, harmônica e melódica do século XX, que vai aparecer aí. Então, quando chega no início do século XX, a Ravel já mostra para a gente, olha, isso aqui é o timbre, é o violoncelo. Para, 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 e ritmo. Então, começam a clarear as outras coisas. Isso tudo, gente, vai aparecer na música popular de uma forma ou de outra. A música de tradição oral vai aparecer. Eu, assim, eu dou muitas aulas, dou muitas conferências sobre música, música e musicológica, música e sexo. Música e sexo tem pra cacete. Música e amor, música e física, música e a meia da Polinésia Francesa, música e estudantes da UERJ, música, dá para fazer tudo. Porque música é tudo. A vida seria um erro se não tivesse música. É nesse sentido aí. Mais ou menos. É que o assunto é muito longo, o assunto é muito vasto. Eu tive que resumir muita coisa. E ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para estudar. A gente não termina nunca. Eu lembro que eu estava uma vez no congresso de musicologia e tinha um alemão lá que implantou a musicologia no Brasil. Ele veio para cá pesquisar na década de 40 do século passado. E eu achei que ele fez uma afirmação terrível. E eu ainda, menino, no mestrado, cheio de empate. Fui fazer a minha fala lá, disse o cacete nele. Eu não conhecia ele, não. Ele levantou, foi o primeiro que me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Você está no caminho certo, mas tem muito o que estudar na musicologia. Botei a foto dele aqui no meu escritório. O cara é forte. Então a gente vai aprendendo com os surpreços, com os erros. E tem muito o que aprender, cara. Tem muito o que aprender. Muito. Para esse livro sobre a dominação da América Latina, eu vou ter que ler muita coisa, vou ter que ouvir. Eu quero fazer o percurso dos espanhóis. Quero sair lá da cidade do México e vir descendo até Lima. E depois vem aqui no Brasil que eu tenho mais familiaridade. mas aqui também aconteceu. Aqui também foi um domínio incrível através da música. E é incrível, né, Maurício? Porque passa isso por toda a sua vida, com as igrejas em Ouro Preto, com toda a sua... O Maurício, ele entra para o mundo com uma capa da Geográfica Universal. Ele é uma capa de uma festa... De uma festa... Ele é o coroinha que leva... O livro. Né? O teu livro. Enfim, mas isso tudo passando nessas igrejas, né? Que você conviveu tanto, né? Em Ouro Preto e... Eu vivi isso, né, Julia? Foi sua vida. É. Eu vivi isso. Eu cantava em... Em manuscritos do século XVIII, do século XIX, vendo a minha mãe, que é uma beata, que ficava na igreja lá, rezando, e cantando dentro de casa e chorando, poxa vida, isso tudo foi me atraindo. Opa, é isso aqui, é aquilo ali que está acontecendo. Aí podem me perguntar, ah, por que você não estudou música, não fez uma graduação em música? Tem vários motivos. Primeiro, porque lá em Ouro Preto ainda não tinha, na Federal não tinha, eu só podia estudar na Universidade Pública. Não tinha um curso de música. Qual que é o mais próximo? Ah, história. Vou fazer história. Gostei pra casa. Aprendi pra casa. Mas fui trabalhando música o tempo inteiro. Por que então que você não fez um concurso pra Universidade Pública depois? Porque eu tenho uma filha. E a minha prioridade é a minha filha. Então, eu falei, eu vou engolir sapo nessas universidades privadas de São Paulo e depois eu vejo o que eu faço. Minha filha é a prioridade. Então, é uma trajetória que eu não me arrependo. É uma trajetória que eu aproveito muito. Eu sei de muita coisa e tenho que aprender muito mais do que eu já sei. Esse negócio de ser que nada sei é meio foda. Mas, na verdade, eu sei muito pouco do que é o universo. Mas eu tenho isso mesmo, Júlia. Eu carrego isso de lá. Cantava em manuscrito, estava no coro da igreja, batia sino e via todos os pobres indo para a igreja rezar e cantar. Se não tiver minha mãe até hoje para cantar na missa, a missa vai ficar sem música. Isso, para mim, é muito legal. É o compromisso dela. O meu é com a ciência. O dela está com a religiosidade. Mas é possível entender a religião através da ciência. E eu escolhi a música. Mais ou menos por aí. Não é hora que eu estou viajando. Mas é por aí, mais ou menos. Agora, acho que a gente agradece que no meio de tantos interesses e dessa trajetória tão diversa e bonita, você se interessou pela relação entre o cinema e música. Que era uma lacuna desse curso antiga. Porque a gente sempre tentava arrumar a forma de trabalhar essa relação e tinha pouca gente para falar. E quando a gente trouxe, teve debate com os cineastas. Mas acho que foi uma outra visão muito legal. Bom, é outro universo também meio capricioso. Normalmente, o que acontece, André, é que o pessoal do cinema começa a trabalhar a imagem, o texto no cinema. Alguns vão pensar em música. Eu estou pensando em música primeiro. Aí que eu caminhei para o cinema. Não é fácil. Não é fácil. Muito bom. Não é fácil. Eu já compus para teatro. Teve uma vez aqui que Tônia Carreira, Tônia Carreiro e Elisabeto Savala fizeram uma peça de check-out. O Jardim das Ceregeiras. E tinha um cara que fazia trilha. Mas ela precisava dos sons dos Mugiques. O diretor. Aí um cara em contato comigo e eu falei o som dos Mugiques. Que é o campesinato antes da Revolução Russa. Mas o som tinha que vir de longe. Porque tinha o Palácio Real e o som dos Mugiques. Eu falei como é que eu vou fazer isso? Eu pensei são vozes e são campos. Eu misturei canto gregoriano. Compus um canto em latim. Misturei canto da Zâmbia. E fui fazendo compondo uma coisa ali compondo uma coisa aqui. Ficou legal. Porque ninguém escutou nada do que foi cantar. Porque se escutar ou foi ser latim. É sempre foda. Mas funcionou. Tinha que ser funcional. Como a música dos séculos 16, 17 e 19 ela tinha que ser funcional. Menos um 19. Mas nos 16 até o 18 ela tinha que ser basicamente funcional. Então é isso. Maravilha. Acho que a gente está te devendo duas cervejas. Uma só. Se não for Kaiser quente pode ser. Né André? É bom. E bom. Vai ficar disponível no YouTube depois. A gente teve esse probleminha. mas a gente vai mandar para vocês ver como é que eu consigo colocar lá na Ava. Também para quem quiser rever a aula. O pessoal estava pedindo aí. Ou mandar para os alunos que não puderam estar presente. Ótimo. Agradece muitíssimo aí. Vamos seguir esse contato. Todo mundo que está vindo a gente tem falado e eu vou repetir a mesma coisa. Esperamos receber o Maurício lá na UERJ para pagar uma cerveja de fato. Gelada. Tamar. Se encontrar de verdade. A gente sempre fica com esse desejo. Logo, logo. Logo, logo. Maravilha. Gente, muito obrigada a todas e a todos e particularmente muito obrigada Maurício pela pela disposição, pela generosidade de vir compartilhar esse caminho todo que você trilhou. E que bom, né? Que a gente está tendo essa oportunidade de ouvir pessoas de tão longe. Que ótimo. Obrigada. Eu agradeço também o convite. Foi muito bom. Agradeço todos que estavam ouvindo que deve ser muito chato estar ouvindo alguém falar sozinho. Ainda mais do outro lado. De qualquer forma, eu agradeço muito. Foi muito bom. Eu viajei bastante, mas não fui para o Rio. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. A gente segue em contato lá, viu? No dia 3, a gente vai ter também um panorama de todas as falas e escutar bastante vocês. A gente vai seguir em contato. Até logo, Júlio. Até logo, Maurício. Até logo, todos os alunos. Até logo. Obrigado e até mais. Tchau. Fiquem bem. Tchau.